Oi! Vamos envolver o nosso tema sobre a timidez. Então, a timidez é um estado que a pessoa adota diante de uma situação de desconforto ou inibição. Tu estás num ambiente que não te sentes bem, você fica tímida. Tu estás com pessoas que não te transmitem, você fica tímida. Então, a timidez é relacionada a esses aspectos. Eu escrevi que contei alguns sintomas, os característicos da timidez, mas, para mim, não é um defeito ser tímida. A timidez não é um defeito. E tem um seu lado positivo como tem um seu lado negativo. O lado positivo, eu posso dizer através do charme. Pessoas tímidas são charmosas. Você está num ambiente, tem pessoas que falam, tiram a atenção toda. Mas aquela pessoa tímida, que não fala nada, ela chama a atenção das pessoas de uma forma muito gostosa também. Mas tem um lado negativo que te impede de conquistar coisas, de fazer coisas. Mas, diante disso, nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar a fim de superar os medos. Então, eu vou falar alguns sintomas. De todos, tirei seis de cada, que já é o suficiente, que já vai dar para ter uma noção. Uns sintomas afetivos. Temos a vergonha. O tímido tem vergonha de tudo. Tem vergonha de andar, tem vergonha de falar, tem vergonha de andar, tem vergonha de estar, tem vergonha de ser, tem vergonha de tudo. Até sozinho tem vergonha. E, ah, estou a falar por conhecimento de causa. Porque essa aqui tem vergonha de tudo. Estou a trabalhar, estou a ultrapassar algumas coisas. Fazer um vídeo, para mim, é uma vitória, porque eu estou a ultrapassar isto. Tinha vergonha de falar diante de uma câmera, hoje por hoje. Não digo que já perdi na sua totalidade, mas estou a trabalhar para perdê-la. Tristeza. Tristeza é um sintoma afetivo também da atividade. As pessoas tristes têm a tendência de se fechar, estar melancólicas, querer estar na sua. E não falar com pessoas, então, é um sintoma da atividade. A solidão idem, a depressão também, porque as pessoas deprimidas, o sintoma da depressão é querer estar só. E a depressão abarca esses sintomas. Então, a depressão é um sintoma afetivo da timidez. Gente, a baixa autoestima é fatal. As pessoas veem defeito em tudo. Você é magra, vê defeito. Você é gorda, vê defeito. Você é baixo, vê defeito. Você é alto, vê defeito. Quer dizer, nós não nos aceitamos. Nós achamos sempre que o outro é melhor que a gente. Então, isso nos leva a uma posição de inferioridade perante o próximo. Então, isso também é um sintoma da timidez, sintomas fisiológicos. Eu também, são muitos, são inúmeros. Mas eu identifiquei sexos, que já é o suficiente para a gente ter uma noção e distinguir se somos ou não tímidos. Aumento do batimento cardíaco. Gente, isso só sou eu. Qualquer situação, batimento cardíaco lá. Você está diante de uma presença. Há momentos até... Você está diante de uma situação que não é contigo ou contra a pessoa. Mas você está lá. O coração bem acelerado. O outro é tremedeira. Também vítima. Por tudo e quase nada. Então, esse é um sintoma fisiológico. Transpiração excessiva. Eu não tenho esse sintoma. E se você tiver esse sintoma, você deixa no comentário e me conta como é que é. Eu não tenho. E também já ouvi pessoas já dizer que transpiram quando estão diante de uma situação de nervosismo. E com medo, quando estão para falar em público. E isso é um sintoma fisiológico. Gagueira, gente. Eu tenho um colega que está olhando para mim, que ele fica gago também. Ele fica gago também quando estava lá em público. Gagueira. E a gagueira é um sintoma fisiológico da timidez. Agora vamos falar dos sintomas comportamentais. Inibição. E a passividade. Evitar contato visual. Você prefere olhar para o seu, para o chão, para o nada, do que olhar para a pessoa em si. Porque não sei se você tem medo de quê? Ou vergonha? Não sei. Se você conseguir me explicar o porquê, eu vou agradecer bastante. Baixo o volume da voz. E as pessoas timidas, quando estão em uma situação de desconforto, tendem a necessidade de falar baixo. As pessoas perguntam, o quê? Desculpa, pode levantar a voz? E esse é um sintoma. Apresentação de comportamentos nervosos. Irritam-se com muita facilidade. Ficam nervosas quando estão a ser confrontadas. Eu quero sair dessa situação e você está me colocando nela. Me deixe a sair. Por aí, gente. Esses são alguns sintomas da timidez. Eu estou surpresa que eu vou ser ganhando ficar com um deles. Você vai deixar a mão de comigo, vai dizer, o meu sintoma é esse, é achado. E se você já ultrapassou, ou se estás a ultrapassar, ou se ainda não ultrapassou, já vamos trocar em pessoas. Vamos deixar dicas para ajudar mais pessoas como eu e você. Ajuda-se a si mesmo. Eu me ajudo como? Procuro ler, procuro desenvolver a minha capacidade intelectual. Procuro aprender mais sobre as coisas. E procuro me desafiar. Vou, falo. Falo diante de três, quatro, cinco pessoas. Qual é o desafio que eu estou ultrapassando? Eu faço normalmente leituras ao público. Você está na igreja e o pastor está lá. Alguém pode ler o livro de X? Eu já sou bem rápida, já estou lendo. E assim diz o senhor, não sei o quê. Está em um sítio, está na escola. Alguém pode ler? Eu já estou lá. E a princípio foi difícil, mas agora já é super fácil. Tanto mais que eu já consigo fazer elogios. Eu já digo, tem que fazer uma bela leitura. Obrigada! Não sabe como é difícil, mas você está lá. A ler, mas as pernas. As mãos. Você não pode colocar assim. A coisa que você lê, todo mundo vai dar conta. Então, você procura coisar num sítio, prender as mãos ou ficar a movimentar as mãos de forma a esconder. Esconder aquele estado. Mas você está lá super alfórica, super... E aí, esse é um estado. Aceitação. Você tem que passar numa coisa de aceitação. Se você se aceita, uma pessoa é tímida. Você vai conseguir listar, identificar. Se a tua timidez é saudável ou negativa. Se for saudável, boa. Se for saudável, timidez é chique, gente. Você está num sítio, você chama atenção, você é tímida, você é pra lá. Você tem um charme. Mas a negativa é aquela que você deixa... Perder coisas boas por não conseguir se expressar, não conseguir falar, não conseguir fazer essas outras coisas. Então, você tem que trabalhar nisso. Você tem que ler livros. Você tem que buscar o que é passado. Se for possível buscar ajuda de um especialista. Eu não precisei de ajuda de especialista. Eu só precisei conhecer Deus. Ele ajudou. Fala de casos de tímidas. Fala de profetas Jeremias. Fala do rei Isaú. Fala de alguns casos de pessoas que eram muito tímidas e fugiam e não conseguiam fazer. O Senhor abençoou e o Senhor ajudou. O Senhor tirou a timidez dele. Essas pessoas foram grandes instrumentos para falar de Deus na vida de muitas pessoas. Também listei algumas tarefas simples para melhorar a nossa convivência. Legal, né? A primeira é procura dominar a ansiedade. Relaxe, relaxe. Você fala, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. E você consegue. Exponha-se. Você está no meio de um debate. Não procura ficar acanhado. Procura saber sobre aquilo e procura dar o teu ponto de vista. É muito bom. Encare as pessoas. Não converse só com pessoas que te passam conforto. Conversa com pessoas que você não conhece. Pessoas que você, se calhar, nunca imaginou falar com elas. Mas fala com elas. Aprenda a receber elogios. Pessoas tímidas não gostam de receber elogios. Alguém chegar para elogios. Olha, está maluco. Está me sacaneando. Está mentindo. Não, não está mentindo. Está sendo sincero contigo. Aceita aquilo. Simplesmente aceita. Não custa. Conviva com a rejeição. E a... Muitas das vezes a rejeição é imaginária. Você acha que é uma pessoa que te rejeitou. Mas não. Você tem que aprender a conviver com isso. Saber o porquê daquilo. E ultrapassar de forma saudável. Traça a estratégia. É fácil. Encontre seu próprio estilo. Não procura ser igual a fulano ou cicano. Você convive com alguém que é extrovertido. Se você não é, não esforça para ser você. Seja você. Em todos os momentos. Adapta-se. Cria o teu eu. Você é tímido. Você é tímido. Se é para conversar, conversa. Se não. Mas aceita-se. Só não esquece. Se você está em um ambiente. Você precisa se expressar. Tens que fazer um esforço de se expressar. Não prejudique a tua vida por causa da tua timidez. A timidez não pode te dominar. Você é que tem que dominar a timidez. Você não pode... Não sou tímida. Não. Domina isso. Ninguém precisa ser tímido a toda hora. A todo momento. A toda vida. Este traço da tua personalidade pode ser mudado. Deus não nos deu o espírito de covardia. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Deus não nos fez fracos. Deus não nos fez pequenos, frágil. Deus nos fez corajosos. O inimigo é que tem tentado nos fazer fracos. Mas você não é fraco. Eu não sou fraco. E eu, diante de muitas situações, eu declaro as palavras que a Bíblia nos diz. As palavras que Deus nos deixou. E aí eu me sinto forte. Por isso não tema. Pois estou com você. Não tenha medo. Pois sou o teu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu seguirei com a minha mão direita e vitoriosa. Ai, gente. Quando você pensar que está solto. Você não está solto. Deus está contigo. Deus te deu força. Deus te deu espírito de coragem. Vá em frente. Você nunca está solto. O nome é 31 Sássio. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Nem fiquem apavorados. Por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca os deixará. Nunca os abandonará. Há uns 27 e 1 que diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem tenho temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo. Porque tu me deixas em um estado de medo. Você tem medo de ser aceito. Você tem medo de ser rejeitado. Você tem medo de muitas coisas. Mas está aí o conforto. A partir do momento que é Jesus como teu Senhor e Salvador. Você tem um poder. Você tem um poder. Então, se você tem Deus, você é forte. E você é positiva. Nada é impossível. Nós vamos nos sentir mais fortes. Mais nós. E por último, temos o livro de Salmos. Capítulo 26, versículo 3. Que diz. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Oh, gente. Então, é isso. Timidez não nos caracteriza. Nós somos mais que a timidez. Timidez é um estado. E esse estado a gente pode ultrapassar na boa. Então, se você também passa por essas coisas. Se você também é timida. E você também está a lutar para ultrapassar. Deixa nos comentários. Me diz quais as ferramentas que estás a usar. Como você convive com isso. Quais as consequências que isso já trouxe para a tua vida. Essas coisas que eu preciso também saber. Tá bom? Estou contigo. Deus está contigo. Está comigo. E não nos larga. Beijinho. Beijinho.